Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cris e vim aqui falar pra vocês a respeito de New Detox, tá? Então, se você chegou aqui nesse vídeo procurando informações claras, honestas sobre New Detox, se ele vai te emagrecer, se ele emagrece mesmo, se ele funciona, fica comigo até o final, que aqui eu vou te dar uma informação muito importante que você precisa saber pra você não perder o seu dinheiro, tá? Já começando a já te dar esse alerta que tem gente que não espera até o fim, não pode ser comprado New Detox em sites que não sejam oficiais, que não sejam oficiais, gente, por conta da sua originalidade, tá? Por conta do fabricante. Não pode ser comprado na Americanas, Amazon, Shopee, Mercado Livre, porque você vai perder o seu dinheiro, você vai receber uma cópia do produto que não vai te adiantar de nada, né? E além de você perder o seu dinheiro, você pode danificar a sua saúde, que é o mais importante. Então, eu vou deixar aqui pra facilitar pra vocês o site oficial que ficará aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário abaixo, tá? Se atentem a isso. Já começando a contar pra vocês, gente, eu também não conhecia o New Detox, tá? Não fazia ideia de que ele era pra emagrecer, enfim, essas coisas. Até que, na minha família mesmo, eu convivi, né, recentemente, a Camila, vou até deixar a foto dela aqui pra vocês verem, ela tava numa situação, gente, que ela tava em obesidade leve, grau leve, porém, era obesidade. Ela não tinha ânimo pra fazer nada, ela não tinha ânimo pra sair, pra fazer uma caminhada ou até mesmo pra se divertir, ela não tinha ânimo, porque ela ia pra frente do espelho, ela não tava gostando do que ela tava vendo, era a gordura caindo pra fora da roupa, a calça que não entrava. Então, ela tava muito triste, tava muito depressiva, só chorava, e ela mesmo assim não conseguia parar de comer. E mesmo assim, gente, a gente da família tava tudo preocupado com ela, porque vendo ela daquela situação, e só quem passa por isso sabe o quanto é difícil, né? Então, o que que acontece? Eu tentei ajudar ela com dietas pra tirar o carboidrato, dieta da sopa, do ovo, e até mesmo aquele jejum intermitente, mas nada adiantava. Ela não tinha ânimo, disposição para fazer nada, ela só ficava deitada ou sentada, ela não queria sair pra lugar nenhum, foi um momento muito difícil mesmo. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, gente, já que, né, ela não tem dietas, né, dessas dietas malucas que a gente consiga ajudar, e sozinha ela não vai conseguir, eu fui pra frente da internet, fui pesquisar algum suplemento que pudesse ajudar ela nesse momento, e nessa procura incessante de tentar ajudá-la, eu encontrei o Detox, e não pensei duas vezes, gente, já entrei na página oficial, e vi ali, né, que ele emagrecia, né, no caso, sem dietas malucas, sem fazer com que você fosse à academia, sem parar de comer o que você gosta, então não pensei duas vezes, entrei no site, vi que ele era testado e aprovado pela Anvisa, vi que ele trabalhava com garantias também, caso não tivesse efeito, você poderia solicitar o reembolso, eu achei bacana, por quê? Porque ela já havia perdido muito dinheiro, né, comprando suplementos que não adiantaram pra ela, então só foi perca de dinheiro. Então, eu vi isso, vi também que ele acelerava o metabolismo, que ele tirava a ansiedade, que ele emagrecia, envelhecia, era só você fazer o uso corretamente ali, né, tirava a sua ansiedade por doces, né, ia diminuindo a sua fome, regulava o intestino, então eu achei super bacana, gente, eu achei muito bacana. Também ali na página, que ele era um poderoso suplemento, que diminuía o inchaço, retenção de líquidos do seu corpo, tirando também as substâncias inflamatórias, fazendo com que você emagreça de forma saudável, né, rápido, e sem aquelas dietas malucas, e definitivo, né, gente, não tem aquele efeito sonfona. Isso também eu achei muito legal. Pensei duas vezes, já solicitei pra chegar na minha casa, chegando na minha casa não demorou muito pra chegar, foi em torno de um a dez dias, foi bem rápido, chegando, gente, ela já começou a fazer o uso, tá? Ela já começou a fazer o uso, recomendado assim, conforme o fabricante manda, que é duas capas por dia, de preferência antes das refeições, né, o período mínimo pra você usar é de três meses, então eu fiz a compra ali certinho pra três meses de uso, e com isso, gente, ao longo de três meses, eu vou deixar a foto aqui, tá, porque é chocante, ao longo de, ao fim de três meses, ela perdeu quinze quilos, perdeu quinze quilos, gente, isso porque quando ela começou a tomar, ela tava com cento e quinze, e agora, ela, ao fim de três meses, ela está com cento e quatro, então praticamente foram quinze quilos eliminados. Ela é outra pessoa, voltou a autoestima dela, ela consegue sair, consegue colocar a roupa que ela gosta, porém ainda continua no tratamento, né, porque ela ainda quer perder muito mais, mas olha essa foto, gente, e tem gente que tá falando que New Detox não funciona, mas não é que ele não funciona, você quer comprar o suplemento, quer deixar ele no seu armário ali, quer que ele funcione, toma três, quatro dias e depois não toma mais, assim ele não vai funcionar mesmo. Se você fazer o uso certinho, corretamente, ali três meses, como é o recomendado pelo fabricante, não tem erro, né, o risco por tentar é zero, você vai emagrecer, tá, você vai emagrecer, assim como aconteceu com a Camila, pode acontecer com você também, se você fazer o uso certinho, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com todas essas ricas informações, tá, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode entrar lá no site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e fixo no primeiro comentário abaixo, entra lá, verifica as informações, tem depoimentos de homens e mulheres que já usaram, e teve resultados, assim como a Camila, surpreendentes, tá, você pode, porque a página é rica de informação, tem muito depoimento, muita coisa boa pra você ver lá, tá bom? Vai ficar aqui na descrição, e eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, até a próxima!